E aí Torcedores dos canais ESPN Star Plus, sejam todos bem-vindos à disputa final pela glória eterna. Vivemos as emoções da Comembol Libertadores. Chegou o dia, é o dia da grande final, da grande decisão e mais uma vez colocando frente a frente dois clubes brasileiros. De um lado, o nosso convidado especial, vamos juntos! Vem o lançamento longo, corre atrás dela o Arrascaeta, acabou o campo, é só tiro de meta-atlético. Zinho, tetrazinho, bem-vindo! Passagem do Rodinei, ganhou no corpo, vai fechando por ali o Pedro, o Rodinei partiu atrás da bola, o campo acabou. Desportes, Davi Luiz, bobeou a chegada para o chute, no bitinho, pega Santos! Deu uma dormida, o Davi Luiz chegou no... Que coisa, hein? Que sina! Vai ser substituído por Ayrton Lucas, que já está preparado, já está sem colete, com a camisa de jogo. Um dos mais experientes do Flamengo. O cara com o Rodinei, puxou o pé direito, arriscou de fora! Já fechava a porta, já fechava o canto, o goleiro do Flamengo. Deu uma mexida no corpo, puxou o pé direito, vem com ele o Ayrton Lucas. Grande ídolo do torcedor rubro-negro. O Hugo Moura apontou para a bola, mas depois do tranco fica mais fácil. Fica mais fácil ficar com ele. Se aproxima do zagueiro, do Atlético, está expulso o Pedro Henrique! Segundo cartão amarelo para o Pedro Henrique, o Felipão não se confia. Traz o Rodinei, foi obrigado a dividir, João Gomes! Do jeito que a bola ficou oferecida, ele emendou um chutaço. E agora o clima fica mais tenso. Na casa, um, dois, Rodinei, cruzamento, Gabigol! Gabigol! Gabigol, é do Flamengo! O goleiro do furacão, João Gomes, arrisca ele fora da área. Passou a esquerda, foi embora o chute, saiu torto, continua. Gabigol tem condição legal, saiu o goleiro, pega Bento! Botou na frente, Pedro conseguiu o domínio, ele bate de pé esquerdo! Estava um pouco adiantado o goleiro Bento, a bola desvia.